Vai se, matem-se! Esse é o Dodô, eu vou ser bem breve Na humildade com você eu só preciso pegar leve Porque você é muito fraco, não tem virtude Na humildade, moleque, pra você falta atitude Coisa que você não tá tendo, sem maldade Você vai perder e vai ser espagado e vai voltar logo pra sua cidade E não vai ter viagem de volta Porque você tá ligado, se apanha e hoje fica na revolta É beck, porque você não volta mesmo Você tá ligado o bagulho que é foda, moleque, hoje você já tá perdendo Você tá pensando muito, tá pensando uma mocota Você tá pensando porque hoje é a sua derrota Que vai ser clara, e o bagulho é foda, mano, minha mente dispara Tem resposta do outro lado, o Dodô na voz Vai que vai, vai que vai, vai que vai Ajuda aí, família, aí, ó Oh, 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 oh Vamos acordar, família, vamos acordar, mão Mão pro alto, mão pro alto Mão pro alto, mão pro alto Oh, 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 oh Troca o idade meu parceiro, eu te mato no cerebelo Você é ruim pra rima, você tem mais ruim que o seu cabelo A rima que é louca parceiro, pega a visão Pode ir pra ir meu parceiro, o dodô tá na condensão Pode ir pra ir meu parceiro, hoje sempre você opisa Pode ir pra meu parceiro, você parece um mendigo O bagulho é muito louco, o parceiro não proceder Só na mente não passa, hoje aqui você vai perder Porque eu, eu te respeito Mas pode ir pra parceiro, meu maluco E hoje você vem do jeito e hoje você vai no reputador Novamente, pode ir pra meu parceiro, não tá na minha paciente O bagulho é muito foda, todo adulteiro Parceiro aí, meu mano, é daqui pro cemiteiro Pode vir a base, que eu vou matar esse viado O bagulho é muito louco, eu te mato no improvisado Procuridade é meu parceiro, que isso é rap, meu estudo Você rima bem, mas hoje tá faltando qualquer outro Ei O bagulho é louco, meu parceiro e hoje aqui por cem não dá Porque cê tá ligado, hoje aqui cê corre risco E mano, contra o dodô, corre mó perigo Porque cê tá ligado, eu tô na improvisação E respeita aí meu mano, que eu tô na contenção Porque bagulho é louco e o freestyle é frequente E mano, bem suado, armado até o pente Resposta do outro lado, o teu na voz Vai que vai Na moral eu tô firmão, cê falou de cemiteiro Você é uma assombração Porque você é fraco, você é um tedelho Mano, nessa casa cê quebrou, foi um espelho Cê quer falar de mendigo, a verdade é nem crua Cê é clichê, mas eu sou mendigo porque eu represento a rua Não importa, você é uma farsa Cê quer falar de mendigo, que contradição cê tá na praça Mano, tem vários aqui E eu vou mandar meu freestyle pra poder te destruir O Mike falhou, sem maldade O Mike falhou com você por causa da sua ruindade Que precisa melhorar, tá faltando qualidade Por isso que eu vou chegando na diversidade Tá dando risada, sem receio Na humildade não dá risada porque cê é muito feio E eu não quero ver mais essa cara Por isso mano, por favor, para Arranca a cara Eu não quero mais ver essa cara, então para Eu também não aceito mais ver essas caras feias Rapaziada, vocês ouviram, vocês decidem Pela ordem Barulho para teu Barulho para Dodô Caralho rapaziada, você está mortão mesmo Barulho para teu Barulho para Dodô 1 a 0 teu, jurados em 3, 2, 1 Terceiro teu, 2 a 1